O estado de São Paulo é o maior produtor de bananas do país e a região ajuda a compor essa estatística. Só em Mirandópolis são cerca de 40 produtores rurais da fruta. Doce, nutritiva e barata. A banana é a fruta mais consumida no Brasil e também garante a maior participação no mercado de frutas. Nesse mercado, a banana representa quase 22%. Somos o quarto maior produtor de banana do mundo, atrás somente da Índia, China e Indonésia. Tudo que é produzido aqui é destinado ao consumo no Brasil. Apenas 1% é exportado. Segundo dados do IBGE, a produção brasileira de banana é de mais de 6 milhões de toneladas por ano. Uma quantidade que nem caberia na imagem da sua tela. Quem vê a banana assim, amarelinha, madura, pronta para o consumo e deliciosa, nem imagina que ela esperou um ano para ficar nesse ponto. E esse processo acontece como em locais como este aqui, em Bananais, onde os pequenos produtores trabalham. Aliás, o preço da banana, como a ananica, pode até ser acessível a muitos bolsos brasileiros, mas para quem depende da produção dela, o preço é inestimável. O estado de São Paulo é o maior produtor responsável por 15,3% do total da produção nacional. São cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Na região, a maior parte da banana produzida vem de pequenas propriedades, como a do São Paulo, em Mirandópolis. Ele planta banana ananica e destina a produção totalmente ao consumo in natura, ou seja, sem passar por indústrias. Todo trabalho aqui é familiar. Para a minha família, é importante, é um trabalho que a gente é tipo familiar, a gente é tipo um conjunto, né? Eu, minha mulher, meu cunhado, a gente é tipo uma família. Então a gente faz isso, a gente sempre está plantando banana, sempre está plantando, doando, planta um pouco, né? Da colheita para a embalagem, é daqui que os cachos são preparados para o envio. Nesse processo, a banana fica pendurada, para ser cortada naquele formato que a gente mais vê. Depois, elas vão para o tanque, com água, e quando limpas, já ficam nas caixas, que irão direto para as escolas e mercados da região. Ela é uma fonte de renda que a gente tem, né? E é muito importante, né? A gente já costumou fazer esse serviço, né? Dá para embalar umas 50, 100 caixas, mais ou menos, por dia. Nesta outra produção familiar, mais bananas. Às 3.750 mudas, seu Clemente viu crescer e ficar bem maior do que ele. Um processo que se iniciou há uma década. A gente trabalha colhendo três ou quatro vezes por semana e distribuindo nos pequenos mercados, né? E assim a gente vai vivendo, vamos dizer assim. Por ano, ele consegue encher cerca de 4 mil caixas de bananas. O conhecimento técnico que ele e outros produtores receberam lá atrás, para incentivar no plantio, hoje é a garantia do trabalho independente que eles escolhem. Eu gosto da agricultura. Eu amo o que passa. Só de você olhar um cacho desse, dá prazer para a gente, né? E aí E aí E aí